Vamos mulherada, vamos nessa! Hoje é dia de treinão de pernas e bumbum. E hoje nós vamos botar pra quebrar no nosso treino. Vamos que vamos, vamos jogar a bunda lá pra cima, a coxa definida. Quero ver todo mundo saindo desse treino aqui, ó, com a perna estourando, que é essa sensação que a gente tem, né? Que a coxa vai explodir, que a bunda tá dura quando a gente termina o treino e tá mesmo. Porque a gente tem uma hipertrofia, dois tipos de hipertrofia, né? Que a hipertrofia é o aumento da massa muscular. Então a gente tem um aumento imediato, que é o pump muscular, né? Que acontece logo depois que a gente treina. Então tem um acúmulo de líquido dentro da nossa célula muscular. E tem a hipertrofia, então, a longo prazo, que é aquela que acontece conforme a gente vai treinando, vai se alimentando direitinho. E o músculo, ele vai crescendo, ele realmente vai aumentando, tá bom? Então bora nessa! Vamos começar o nosso treino com dois exercícios. Ah, eu vou até tirar isso aqui, ó. Vou tirar aqui meu quadrinho da parede, vou botar ele pra cá. Porque eu vou precisar dessa parede, você também. Pega uma parede aí pra você usar, que a gente vai fazer um exercício de mobilidade. Tá me enxergando bem aqui, né? Tudo dominado, então vamos lá. Olha só, pé afastado, um pouquinho mais que a base do teu quadril. Estende o braço lá em cima e a gente vai agachar, ó. Agacha até onde você conseguir com o braço estendido, ó. Dois. Se precisar é um pouquinho mais pra trás, você vai, mas não muito longe da parede, tá? Quatro. Bora. Cinco. Vai sentir um desconforto lá na lombar também. Seis. Sete. Vem. Oito. Mais duas. Nove. E dez. Lembrando sempre de deixar o joelho pra fora, tá? Vem pra cá e, ó. Passada alternada à frente. Dá o passo e desce, ó. Dois. Treze. Isso aqui é só aquecimento. Quatro. Cinco. Pisa. Usa o calcanhar. Seis. Empurra o corpo pra trás. Sete. Vem. Oito. Mais duas. Nove. E dez. Dá uma soltadinha, mais uma de cada. Isso aqui que a gente tá fazendo aqui na parede é mobilidade. Aqui também o afundo a gente tá fazendo. Não é mobilidade, mas é um aquecimento. Tanto articular quanto muscular. Pra depois a gente começar o nosso treino pra valer. Bora? Prepara. Desceu. Um. Vamos. Dois. Vamos botar energia nesse treino. Três. Comigo. Bumbum atrás. Quatro. Cinco. Só dez. Seis. Vem. Sete. Mais três. Oito. Duas. Joelho pra fora. Nove. E dez. Dez. Eita boa, hein? Vem. Mais uma passadinha, ó. Um. Troca. Dois. Não pode tirar o calcanhar da frente do chão. Três. Quatro. Cinco. Quero ver essa coxa inchada. Seis. Essa coxa trincada. Sete. Bora? Oito mais duas. Nove. E dez. E adivinha qual que vai ser o primeiro exercício do nosso trem de hoje. Isso aí. É búlgaro mesmo. É búlgaro nelas. E vai ter um exercício novo, hein? Então, olha só. Já quero que você preste atenção. A gente fazer ele certinho. Vai ser esse exercício aqui, ó. Como o meu banco é baixo, eu vou pegar mais uma almofada pra colocar aqui. Porque senão ele vai ficar muito baixo. Vai pro lado e não me incomodar aqui. Ó. Você vai usar uma perna por vez. Uma cadeira. O sofá. Mas não pode ser muito macio, tá? Aqui minha almofada é firme, então tá tudo certo. A gente vai usar uma perna por vez, ó. Uma perna você vai estender. Braço estendido lá na frente. A gente vai sentar, ó. Toca o bumbum no banco e levanta, tá? É. Esse aqui é meio pancada, gente. Então, prepara. Agora a gente vai começar aqui no búlgaro. Eu vou usar a barra nas costas. Você pode usar a barra nas costas ou o peso nas mãos. Você decide. Combinado? Então, prepara lá. Ó. Dá um passo grande à frente. Eleva a pontinha do pé lá atrás. No banco, no sofá onde você tá. E a gente vai fazer dez repetições. Bumbum. Pra trás. Subiu. Vai. Dois. Trabalha com amplitude. Três. Vem. Quatro. Fica só um ponto pra olhar pra você não perder o equilíbrio. Cinco. Bora. Seis. Vem. Sete. Mais três. Oito. E duas. Nove. Concentra, hein? Concentra. E dez. Você vai tirar a barra. Tira a barra ou larga os pesos. E agora a gente vai, ó. A mesma perna que tava na frente, você vai fazer o pistol aqui. É pistol o nome desse exercício. Prepara, estende a perna. E, ó, vai sentar. Devagar. Subiu. Um. Ó, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Tocou o bumbum. Dois. Desceu. Se tá muito baixo, três. Procura um lugarzinho um pouco mais alto que vai ficar um pouco mais fácil. Vem. Sentou. Quatro. Só mais duas. São seis. Segura, segura, segura. Cinco. E uma. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Descida. E seis. Já começou a pegar. Você vai sentir coxa bastante. Vai sentir o bumbum. E é isso mesmo. É pra sentir mesmo. Agora a gente vai trocar aqui a perna. Pega a barra, agacha pra pegar a barra. Coloquei a barra nas costas. Prepara. Passo na frente. Uou! Sobe a perna. E vamos. Um. Bora. Desceu. Dois. Concentra. Deixa as pernas afastadas lateralmente também, tá? Não uma atrás da outra. Quatro. Vem. Cinco. Seis. Cotovelo pra baixo, inclina um pouquinho o tronco. Ó, bumbum empinado. Sete. Vem. Oito. Não perde a tensão, não perde o foco. Nove. E dez. Ai, como queima. Largou. Vem. Prepara. Perna que tava na frente, é a perna que você vai usar agora aqui. Preparou? Controla a descida. Um. Devagarinho, devagarinho. Dois. Força, mulher. Vamos definida. Três. Vem devagar. Quatro. Subiu. Mais duas. Firme. Cinco. Contraia o abdômen, ó. Estabiliza o tronco. Mais uma. E seis. Queimou. Principalmente bumbum. Lá. Bumbum pega muito, gente. Toma uma água. O intervalo vai ser curto. A gente vai fazer mais uma série. Mais duas, na verdade, né? Cada perna. Mais uma seria muito fácil. Prepara lá. Já vai pra outra perna de novo. Lá no búlgaro. E depois no pisto. A prof não para de inventar coisa, né? Pra complicar cada vez mais a vida de vocês. Complicar e dar resultado, né? Que o negócio aqui é resultado. A gente treina pra ter resultado. Não é brincadeira. Preparou, desceu. Um. Vem. Dois. Bora. Três. Empurra o chão, ó. Empurra o chão com o calcanhar. Quatro. Vem. Cinco. Seis. Bumbum empinado. Sete. Mais três. Foi. Oito. Tira o máximo a força da perna de trás. Duas. Nove. E. Desce. Largou. E vem. Deixa queimar. Deixa queimar que é bom. A gente gosta. Vai. Concentra, ó. Fixa um ponto pro seu olhar também. Devagarinho a descida. Dois. Bora comigo. Vem. Três. Segura a descida. Quatro. Foi. Foi. Devagar. Cinco. Mais uma. E. Vai. Seis. Dá aquela respirada. Pega o ar de novo. E vamos lá. Troca a perna agora. A outra perna na frente. Ai. Eu sei que você adora. Adora me ver sofrer também. Eu sei que isso é um estímulo pra você, sua danada, que gosta de ver a professora sofrendo. Mas é isso aí. Eu não acredito em quem só fala e não faz. Aquele professorzinho de academia que diz que tem que fazer, mas não faz. Você é não acredito. Dois. Vai. Ou que diz que é assim que você tem resultado, mas não te prova isso. Três. Quatro. Também não acredito. Vem. Cinco. Aqui a gente fala e prova, né? Seis. Só dez. Sete. Bora. Deixa a bunda queimar. Oito. Mais duas. Nove e dez. Nove e dez. Nove. E. Dez. Largou. Dá aquele passo pertinho do banco pra você saber a distância certinha. Ó. Vepá. Viajei no maionese. Ia fazer búlgaro de novo. É pisto. Fica um pouquinho, ó. Meio pé longe do banco. Tá? E vem. Desceu. Um. Bumbum pra trás, ó. Dois. Você senta e levanta. Tá? Três. Controla a descida. Quatro. Comigo. Cinco. Mais uma. E. Eita. Eita nós. Eita. Aquele intervalo que a gente aproveita pra fazer a coreografia. Dança. Gente, sorte que eu não sou professora de dança. Não dá pra dominar tudo também. Não dá pra ter todas as habilidades, né? Que o negócio treine de força. Não é rebolar a bunda, não. Eu até engano. Mas. Não tenho muito reboleixo, não. Prepara. Prepara que já vai começar de novo. Agora sim. Mais um búlgaro. Mais um pisto com cada perna. A coxa já tá gritando. E é assim que eu quero que ela fique. Gritando. Prepara. Concentra. E desceu. Um. Bora. Dois. Ó. Pode ver como eu não desvio o olhar. Três. Isso te ajuda a dar equilíbrio no movimento. Quatro. Vem. Cinco. Joelho alinhado. Não deixa o joelho vir pra dentro. Seis. Só dez. Sete. Oito. Mais duas. Nove. E. Dez. Tá pra nascer um exercício que nem o búlgaro, né? Senhor. Preparou? Vem. Mais um pisto lá. Ó. Desceu. Um. Sentou, subiu. A coxa já tá quase falhando. Dois. Firma o tronco, ó. Três. Não desce molenga que senão você não vai ter equilíbrio. Vem. Quatro. Bora. Vem. Cinco. Uma. 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 E. Suando. E ó que eu tô com o ventilador ligado aqui na frente. Bora. Mais um. Mais um búlgaro. Mais um pisto. E vamos. Descendo. Vai. Pisou. Desceu. Desce. Um. Dois. Comigo. Três. Não desiste. Definida. Concentra que dá. Quatro. Dói? Dói. Mas você consegue. Cinco. Vamos. Você é forte. Você é capaz. Você consegue. Seis. Pensa assim. Sete. Não deixa o pensamento de boicotar. Oito e duas. Nove. E. Dez. Várias vezes. Pode passar pela tua cabeça aquele pensamento. Ai eu não ento mais. Ai eu tô cansada. Ai não dá. Não dá. Não dá. Não deixa. Esse tipo de pensamento te dominar. Você consegue. Domina esse pensamento ruim. Vai. Um. Bora. Dois. Três. Comigo. Quatro. Vem. Cinco. E. Correndo gente. Isso. Correndo. Olha só. Agora. A gente vai fazer o agachamento goblet. Deixa eu tirar isso aqui. Então você vai precisar de um peso pra segurar aqui na linha do peito. Pode ser o teu conjunto de anilha. Pode ser uma mochila. Pode ser uma garrafa de água maior. Você que sabe. Vê aí. O que que a gente vai fazer? Quinze repetições. Agachamento goblet. Combinado com agachamento ó. Com deslocamento lateral. Presta atenção como é que é isso. Você vai deixar a perna afastada. Joelho sempre pra fora. Nunca pra dentro. Grava isso. Ó. É daqui pra baixo. Você vai dar o passo. Agachou. Subiu. Você nunca sobe ao ponto de estender o joelho. Ó. Você sempre vai ficar meio agachado. Tá? Então prepara lá. Pega o teu peso. E bora. Afastou a perna. Um pouquinho mais que o quadril. E desceu. Um. Segura. Cotovelo pra baixo. Dois. Vem. Três. Sem parar em cima. Quatro. Cinco. Pesinho perto do peito aqui ó. Seis. Vem. Não para em cima. Sete. Controla a descida. Controla a subida. Oito. Nove. Mais cinco. Vem. Um. Vem. Dois. Comigo. Três. Mais duas. Bum, bum lá atrás. Quatro. E uma. E cinco. Largou. Largou o peso. E vem ó. Agora sim. Afasta. Agachou. Daqui pra baixo. Um. Voltou. Dois. Você nunca junta os pés ó. Quatro. Joelho pra fora. Quatro. Quatro agora. Eu errei. Quatro. Vai queimar muito. Cinco. Vem. Seis. É isso mesmo. Sete. Não estende o joelho. Sete. Vem. Oito. Mais duas. Lá embaixo. Nove. Nove. Uma. Dez. E dez. Queimou. Incendiou. Olha aqui. Carinha ó. Olha a carinha da prof. Como é que tá. Quanto tempo de treino? Quanto tempo? Eu não enxergo. Ai. Dezenove? Não. Será? Dezenove minutos já? Lavada aqui. A de fora. Pode ser. Vai. Prepara. E a gente vai de novo. Vem. Pega lá o peso. Segurou. E agachou. Agora. Desceu. Um. Cotovelo apontando pra baixo. Dois. Não para em cima. Três. Vem. Quatro. Vamos definida. Bota esse bumbum pra trás. Cinco. Seis. Deixa a coxa e o bumbum trabalharem. Sete. Oito. Nove. Vem. Dez. Mais cinco. Um. Controla a respiração. Dois. Bora. Três. Mais duas. Quatro. Mais uma. E cinco. Gente, juntos. Tô ouvindo o pagodinho aqui, ó. Mil ideias, mil histórias de amor. Assunto. Prepara. Vem. Vocês queriam que eu ficasse cantando e esquecesse dessa série, né? Um. Vem. Dois. Dois. Bora. Joelho pra fora. Pé na areia. A caipirinha. Quatro. Dois. Vai. Cinco. Seis. Falando em caipirinha, gente, aqui, né? Sete. Oito. Vem. Oito. Lá embaixo. Nove. Nove. Uma. Dez. E. Dez. E. Mas, claro, tudo é equilíbrio. Gente, tem problema nenhum. Você tomar uma caipirinha, tomar uma cervejinha, comer um chocolatinho, né? Às vezes. O que? Não pode é fazer isso todo dia. Senão o resultado não vem. Mas, se você tá treinando direitinho, tá fazendo tua dieta direitinho, quando chega o fim de semana, você pode se permitir, sim, né? Olha, tô sofrendo aqui. Você pode se permitir comer alguma coisa que você gosta. Fazer questão de equilíbrio. Né, minha definida? Bora que tem mais uma série aqui. Então, não desanima. Vai. Prepara. Vamos suar mais um pouquinho. E vem. Um. Dois. Mais quinze. Vem. Três. Quatro. Não estende o joelho. Cinco. Seis. Postura pra agachar, bumbum pra trás, ó. Sete. Todo o pé no chão. Força lá no calcanhar. Oito. Empurra o chão. Nove. Dez. Bora. Onze. Doze. Vem. Treze. Quatorze. E quinze. E quinze. Largou. Bora lá. Bora lá. Mais uma aqui. Preparou? E vem. Um. Um. Comigo. Dois. Dois. Três. Desce. Três. Quatro. Quase um caranguejo, né? Quatro. Ou é siri? Cinco. Cinco. Vem. Queimando. Seis. Comigo. Sete. Bunda lá atrás. Sete. Mais três. Oito. Deixa queimar a coxa. Oito. Nove. Mais uma. Dez. E dez. Ai. Sei lá. Essa hora assim, ó. A gente nem sabe mais. Né? Deixa eu pôr aqui pro lado. Agora eu não vou mais usar esse aqui. E eu preciso de um espaço. Ai. Botar pra cá. Que a gente tem mais um, hein? Ai. Aguenta aí que vai dar tudo certo. Ah. Passar essa aqui. Agora eu vou explodir aqui, ó. Agora eu vou botar a eletrônica. Vocês escutam? Eu tô com o microfone, né? De repente o microfone tira o áudio, ó. 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 Vem. 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 E vamos mesmo. Agora, gente. Agora ferrou. Olha só. A gente vai agachar. Vai ficar trinta segundos parada em isometria. Fechando os trinta segundos. Recuo. Alternado. Meu cabelo tá pingando. E pega aqui, ó. Os pesos. Tá? Então prepara lá. Preparou? Desceu. Bumbum lá atrás. Imagina que você tá sentada. Tá confortável. Cinco. Segura. Seis. Sete. Só trinta. Nove, ó. Força no calcanhar. Não tira o calcanhar do chão. Doze. Treze. Quatorze. Aguenta que dá. Dezesseis. Dezessete. Ó. Tronco reto. Dezenove. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Paradinha. Vinte e cinco. Vinte e seis. Sete. Oito. Nove. Ai. Levantou. Não é só isso, né? Ha, ha, ha. Ó. Deixa a perna afastadinha na lateral. A gente vai vir no recuo alternado. Desceu. Um. Troca. Sem estender o joelho. Eu quero esse joelho perto do chão. Três. Bora. Quatro. Cinco. Comigo. Seis. Bumbum pra trás. Sete. Tronco um pouco inclinado pra frente. Oito. Nove. Vem. Dez. Onze. Sequência pra explodir a coxa. Doze. Treze. Quatorze. Mais duas. Quinze. Dezesseis. Intervalo. Vai ser só cinco segundos. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Desceu. De novo. Desceu. Ficou. Vinte e cinco agora. Dois. Três. Quatro. Concentra. Cinco. Senão vai começar a queimar muito. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Fica. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Aguenta. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Mais cinco. Quatro. Três. Dois. Ah. Vou até virar o lado aqui pra mudar a visão. E vem. Mais oito cada perna. Um. Praticamente tocando o joelho no chão. Dois. Quiser encostar o joelho no chão não tem problema. Três. Quatro. Misericórdia. Começou a queimar. Cinco. Bora. Seis. Sete. Só mais oito. Oito. Sete. Queimando. Ah, é. Seis. Só falta mais uma série pra acabar o treino. Cinco. Quatro. Vem. Três. Dois. E um. Cinco segundos. Cinco. Vai. Quatro. Quase caindo pra trás já aqui, ó. Três. Dois. E um. Desceu. Gente, sério. Eu tô pingando muito aqui. Meu pai. Desceu. Ficou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Só vinte. Seis. Aí vai queimar. Oito. Nove. Dez. Aguenta. Fica comigo. Não desiste. Doze. Treze. Vamos terminar esse treinão assim, ó. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Bunda lá embaixo. Dezessete. Oito. Nove. E vinte. Uh! Coxa endureceu, hein? Coxa endureceu. Aperta aí a tua pra ver se não. Bora lá. Vem, mais oito. Um. Dois. Três. Quatro. Comigo. Cinco. Seis. Sete. Oito. Bora. Nove. Dez. Onze. Ah! Doze queimando. Treze. Quatorze. Ai! Quinze, minha coxa. E... Ah! Gente. Meu Deus. Ah! Sei lá o que que tá sendo, maluco. Ah! Isso é a cara. Ai, meu Deus. Olha aqui. Tá dura a coxinha. Ah! Nem tem mais palavras. Obrigada. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.